E o Ministério Público do Estado vai abrir um inquérito para investigar a falta de segurança em eventos que acontecem aqui na capital. Filipe Kreut tem detalhes. Oi, Filipe. Isso mesmo, Polito. Eventos musicais, um deles teria acontecido no início de janeiro no Campeste, o outro na última sexta-feira embaixo da ponte Colombo-Salles. Segundo o Ministério Público, os eventos aconteceram sem o alvará para garantir a segurança de todos que estariam presentes nesse evento. Inclusive, eles vão abrir esse inquérito, chamar os órgãos responsáveis para entender o que estaria acontecendo. Inclusive, eles falaram que lá no evento que aconteceu no Campeste, teve uma situação de um choque elétrico, onde uma pessoa quase morreu por conta desse forte choque. Alguns problemas na estrutura acabaram trazendo essas denúncias e também a perturbação do sossego de pessoas que moravam ali próximas da região. Uma coincidência entre os dois casos, segundo o Ministério Público, é que os dois tiveram a negativa do alvará quase na hora de o evento começar. E aí fica difícil interditar o local, já com o público presente, pode gerar um grande tumulto. O promotor de justiça, Daniel Paladino, fala sobre o caso. Nós começamos a investigar isso a partir agora do mês de janeiro e já identificamos dois festivais de música, como são conhecidos. Um no dia 20, agora no Campeste, e o outro na última sexta-feira, junto aos clubes de remo aqui na Beira-Mar. Os dois com seríssimos problemas de organização, de estrutura, mas principalmente de segurança. Inclusive, no primeiro evento, um jovem quase veio a óbito, depois que foi eletrocutado. Lembrando que nenhum dos dois eventos tinha alvará liberatório do Corpo de Bombeiros. Então, é uma situação que a gente vai, sim, nos reunir com os órgãos responsáveis, fiscalizadores, para coibir. A Florã também foi acionada para explicar por que a Prefeitura, por meio da Florã, concede esses alvarás, mesmo nessas condições, e também sobre a questão da fiscalização. A Florã, por nota, disse que ainda não foi acionada pelo Ministério Público. A Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos disse que os eventos tinham alvará da Prefeitura, que seguem à disposição do Ministério Público de Santa Catarina. Já os bombeiros disseram que o protocolo de segurança contra incêndios tinha ocorrido de maneira intempestiva. O primeiro batalhão de bombeiros aqui de Florianópolis realizou a análise e houve o indeferimento, ou seja, eles não autorizaram o evento. Inclusive, o local e os produtores desse evento foram multados. Não houve interdição do evento, pois não foi constatada pela equipe de segurança grave risco ao público. O Corpo de Bombeiros disse que vai participar dessa reunião junto com o Ministério Público para prestar todos os esclarecimentos. Obrigado, Felipe.